Hoje são 17 de julho, hoje a gente vai fazer a correção da nossa provinha, tá bom? Então fiquem atentos aí às respostas e vamos lá. Então primeiramente a gente tem aqui o campo com escreva seu nome, lembrando que todas as questões são obrigatórias, vocês tem que responder todas para poder enviar o teste, senão não dá para enviar, tá? Então vamos lá, primeiramente escreva seu nome, você preenche aí com seu nome, eu vou colocar aqui, na segunda parte temos quinto ano, manhã ou tarde, escolha um dos dois, a sua turma, né? E vamos lá. So first question, escreva em inglês a profissão que o objeto abaixo representa? Então eu coloquei só o objeto que ilustra aquela profissão e vocês irão escrever em inglês, eu coloquei aqui para que ninguém colocasse em português, tá bom? Então vamos lá. Profissão, mechanic, mechanic. Segunda, escreva em inglês a profissão que o objeto representa? Temos aqui uma frigideira, né? Uma pan. So, it's a chef. Chef é o nome da profissão que esse objeto representa. Aqui temos uma observação antes das questões 3 e 4, vamos lá. Para as questões 3 e 4, escreva uma sentença sobre a occupation ilustrada na figura. Você deverá usar he, she e também a ou an. Exemplo. He is a firefighter, ou she is a teacher. Esses aqui são dois exemplos de sentenças que vocês podem montar, mas de acordo com a profissão ilustrada aqui, tá? Então aqui a gente pode ver uma doctor. Para começar minha sentença eu devo escolher he ou she. Como eu estou falando de mulher, então she is a ou an. Aí você tem que observar a letra inicial que começa a profissão. Essa profissão aqui começa com de, então eu vou usar a. She is a doctor. Pronto. Essa é a sentença que vocês deveriam ter montado, tá bom? Number 4. Aqui temos um atleta. Vamos lá. He ou she. Começo com he. He is. A profissão se chama athlete. Então começa com a função de vogal. Logo, eu devo utilizar an. Então, he is in a athlete. Ok? Number 5. Let's go. Qual occupation se encaixa na descrição? She looks after our teeth. Aqui tem dizendo o que a pessoa faz. Qual é a profissão que executa isso aqui? Ela cuida dos nossos dentes. Nurse. No. Dentist. Aqui tem as outras, tem nada a ver, né? Engineer e a chef. Number 6. Qual das imagens ilustra a pendia? Aqui temos três opções. Aqui temos um mapa. Da América do Norte. Aqui temos um mapa do mundo, mas não é a pendia. Mas a opção correta é essa aqui. Que inclusive é a mesma figura do livro de vocês, tá bom? Então estava dada essa questão aqui, não é? Number 7. Seed. Dois. Ocean resources. O que são esses ocean resources? São os recursos que o mar oferece pra gente, né? Então lá no livro a gente encontrou três. Que era a geração de energia. A gente encontrou também a locomoção. E também a desalinização. Vamos citar aqui os três, tá bom? Por exemplo, eu posso colocar energy, outro, desalination, e o último, transportation. Pronto. Aqui eu coloquei os três, mas eu peguei só dois, tá bom? Então qualquer um desses aqui que vocês tiverem colocado. Number 8. Marque o clima polar. Gente. 1. No. Number 2. Ok? A figura aqui já ilustra tudo, certo? Number 9. Quais as duas opções que não são recomendadas para cuidar do nosso locomotor system? Então vocês vão marcar duas opções que não são recomendadas, tá? Carry heavy things é uma delas. Sit with bad posture também. Então carregar coisas pesadas e sentar com má postura, tá? As outras são recomendadas. Number 10. Leia a frase e marque sobre qual sistema estamos falando. It is a series of organs responsible for taking in oxygen and expelling carbon dioxide. Então gente, pegando aqui algumas palavras-chave, por exemplo, organs, organs, responsible, responsáveis for taking in oxygen, expelling carbon dioxide. Com isso a gente consegue identificar que a gente está falando de respiratory system. Muito bem. Depois de completar a sua prova, todas as questões respondidas, você vai clicar bem aqui no botão enviar e eu vou receber a sua provinha. Tá bom? Então meninos, a gente vai ficar por aqui. Agora está chegando aqui o nosso período de descanso. And see you in August. Bye. Tchau.